convocados por favor convocados Alisson Liverpool Ederson Manchester City e o Everton para mim tem que ser titular tá no Palmeiras não tenho dúvida disso minha opinião não sei se vocês concordam mas o Tite não vai tirar o Alisson jamais não vai o Alisson tem olhos azuis o Alisson é bonito não é bonito o Alisson por isso que o Tite não tira não e o Daniel também lateral bom vamos lá laterais que faz Daniel Alves olha aí o Daniel Alves olha a quanto que é essa o tá pagando por 500 mil por mês para ele 20 e 32 vezes Casas Bahia Carneiro Casas Bahia o São Paulo Daniel Alves e o Danilo é lateral de laterais direito tá é mas o Daniel Alves é titular agora lateral esquerdo em Renan Lodge não foi Alex Sandro Alex Teles e Guilherme Arana meu Deus do céu desculpa agora uma vergonha uma vergonha vergonha o Tite não convocar o Marcos Rocha do Palmeiras no lugar do Daniel Alves né uma vergonha vergonha e o Fábio o Tite não convoca jogador do Palmeiras e o Fábio também mas eu acho que o Marcos Rocha o cara foi campeão de tudo sabe os laterais esquerdos tá aí Alex Sandro Juventus Alex Teles Manchester United e Guilherme Arana Atlético Mineiro bom vamos lá de novo agora volando zagueiros o Thiago Silva meu Deus Chelsea o Marquinhos Paris Saint Germain o Éder Militão Real Madrid Militão que é filho do Valdo que foi lateral direito do comercial ele tá solteiro né é o Guilherme Magalhães Arsenal Guilherme Inglaterra vamos lá é volantes Casimiro Real Madrid para alguns anos Casimiro Fabinho Liverpool Bruno Guimarães Newcastle e Danilo olha o Danilo a espelha até que enfim Tite Danilo do Palmeiras Rocha vai fazer uma experiência com certeza tem são três amistosos né é meias agora né é o mês Fred não é seu night Felipe Coutinho desculpa meu Deus não dá Felipe Coutinho tinha que ser o Rafael Veiga ali né Charles e o Paquetá e o o Lucas Paquetá Leão concorda já tá fazendo propaganda da Globo tá fazendo propaganda Casimiro Lucas Paquetá e tem mais um já fazer o Marquinhos então tipo assim a Globo já convocou o Paquetá tá Globo convocou o Paquetá convocou Marquinhos e convocou o Casimiro lógico eles vão para a Copa mas não sei lá Felipe Felipe Coutinho não Rafael Veiga absurdo gente fazer campanha antes da convocação dá uma zica isso aí o cara machuca aí a seleção não passa na essa seleção não passa das quartas de final esquece é eu não se Deus quiser lá vem Deus adquirir olha Bélgica não coloca Deus do meio não Deus também abraçou os outros times também vamos lá vamos lá Gabriel Jesus meu Deus do meu Deus o Martinelli Arsenal do Botafogo não o Martinelli é o do do Arsenal você que era do Botafogo é eu sei você que era do Botafogo lateral Cunha Matheus Cunha Atlético Madrid e Neymar Junior o Ney o Paris Saint-Germain tem mais aí atacantes viu 280 atacantes convocou o o Rodrigo do Real Madrid Rafinha do Let's Leeds 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 eu tô fazendo coisa em dentro eu tô falando Richardson Everton e Vini Júnior do Real Madrid lembrando então o Anthony não foi convocado porque tá machucado é isso né lesão no tornozinho você acha que você acha que o Antônio vai o ataque eu gostei Rocha o ataque o ataque eu gostei eu acho que a gente não colocou mais Jesus pelo nome Jesus ele voltou a jogar bola né no Manchester o Gabriel Jesus mas essa seleção não passa das quatro eu não gostei do meio campo e dos laterais eu não gostei eu acho que tinha que ser um pouquinho melhor